Meu nome é Jorge Guilherme Medeiros, delegado de polícia de classe especial aposentado, com especialização em psicanálise clínica e especialização em direito penal. Hoje falarei um tema que interessa a psicanálise e também ao direito, que é a psicanálise e culpabilidade. É tirada do meu livro, que está esgotado, onde farei uma nova edição, chamado Estudos de Psicologia Criminal, que eu tenho aqui uma cópia do mesmo, a capa da cópia do mesmo. Psicanálise e culpabilidade O tema culpabilidade interessa ao direito penal, pois o direito é uma ciência normativa. Entretanto, a psicologia é a ciência do comportamento. A psicanálise tem levado a alguns dos seus defensores, uma atitude materialista, a ideia da formação do superego. Vejamos o que diz o professor José Pnustin, da Universidade de Lovain. O terceiro setor da personalidade humana, isto é, o superego, assim como as atividades humanas, superiores, morais e culturais, nasceriam e evoluíram do complexo de ético. O citado professor repete as concepções de Freud sobre o superego e, quanto ao conteúdo do superego, compreende as normas sociais, tais como se encontram encarnadas na imagem do pai. Este autor, cujo trabalho, entre outros objetivos, é uma crítica a certos pontos de vista da teoria freudiana, pois, no prefácio da edição belga, ele diz fizemos questão de fundamentar a nossa exposição diretamente na obra de Freud e, ao mesmo tempo, fazer um estudo crítico das teorias subentendidas pela sua psicologia. Nesse estudo crítico, o autor põe em dúvida a explicação sexual que Freud dá a respeito do comportamento da criança. Referindo-se a alguns casos de comportamento infantil, diz o seguinte, não é, portanto, seguro que, em todos estes casos, a explicação freudiana seja a única possível. Se o superego é originado do complexo de Édipo, e este, por sua vez, é o que dá causa às grandes instituições, como a moral, o direito e a religião, tudo isso seria a criação do homem, do seu próprio psiquismo. Então, cairíamos no materialismo, vejamos as palavras de Freud. Então, surgiu a ideia de que, uma terceira parte muito importante da atividade psíquica, isto é, a que originou as grandes instituições da religião, do direito, da moral e de todas as formas da vida pública, tem um objetivo, no fundo, permitir ao indivíduo superar o seu complexo de Édipo e transferir sua libido das ligações infantis para as ligações sociais, que, no final das contas, são os únicos tidos como desejáveis. Destas concepções materialistas da psicanálise, como entender a ideia da culpabilidade se somos movidos por impulsos inconscientes? Onde ficaria a liberdade do homem? O homem ficaria reduzido a seu psiquismo? Eu pergunto. Seria justo punir um delinquente que executou um crime por causas inconscientes? Estas indagações ficariam no ar. É por isso que certos psicanalistas ortodoxos chegam até a defender a ideia absurda da não punição. Apenas prescrever psicoterapia psicanalítica e a filosofia de Freud. Freud, apesar de ser um cientista honesto, muitas das suas ideias foram produtos de especulações filosóficas. Muitas coisas não foram comprovadas cientificamente. Quando Freud fala da origem da moralidade, a que nos referimos, no início do nosso trabalho, ele mesmo diz no seu próprio livro que era uma hipótese. Muitas opiniões de Freud sobre a religião resultam de conflitos emocionais. Muitos psicanalistas de renome estudaram e descobriram esse problema na sua personalidade, no que diz respeito à sua aversão à religião. Se olharmos sinceramente a obra de Freud e separarmos o que é científico do que é simplesmente conjetural, veremos que muita coisa positiva se pode adquirir de sua obra, mas é preciso que saibamos separar o verdadeiramente científico e o que foi produto de sua imaginação. No nosso modo de ver, pode-se aceitar a psicanálise e, ao mesmo tempo, não negar a ideia da culpabilidade, isto é, do sentimento de culpa, que juridicamente chama-se culpabilidade. É importante analisarmos a interrogação do filósofo católico Jacques Maritain com relação às motivações inconscientes que a psicanálise descobriu no ser humano. Jacques Maritain disse, a questão estará em saber se as motivações inconscientes necessariamente determinantes, meramente inclinantes ou motivantes. Será que essas motivações inconscientes determinam o comportamento do criminoso? Ou será que elas são motivantes? Isto é, apenas motivam o comportamento do delinquente? Eu pergunto. Ou será que essas motivações inconscientes são simplesmente inclinantes? Se elas forem simplesmente motivantes, não elimina o livre-arbítrio do comportamento criminoso, embora simplesmente influencie esse atuado delinquente. No caso das motivações inconscientes forem inclinantes, possui condição para a atuação da liberdade do homem. Então, verificamos como é precipitado pelo fato de existir motivações inconscientes, passarmos a dizer que essas motivações inconscientes usurpam o lugar do livre-arbítrio. É bom senso aceitarmos que as motivações colaborem, às vezes de maneira muito forte, para que o delinquente cometa um crime. Mas a liberdade do homem é preservada, apesar das influências que exerce o seu inconsciente no seu comportamento. No delinquente neurótico, a não ser nos casos de doença mental grave, em que, como diz a lei, o criminoso não possa entender o caráter criminoso do fato e comportar-se de acordo com esse entendimento, nesses casos, o delinquente não possui culpabilidade. Mas o criminoso de origem neurótica terá sua impunidade diminuída, mas não será isento de punição. É claro que métodos de recuperação devem ser utilizados para que o delinquente não volte a reincidir. Muitos psicanalistas ortodoxos aceitam a teoria de Freud ao pé da letra, juntando especulação filosófica com fatos comprovados cientificamente e divulgam especulações como se fossem fatos científicos. Vejamos o que diz o psicólogo José Pnucci, professor da Universidade de Lovain, referindo-se às hipóteses e explicações científicas no seu livro citado anteriormente. Finalmente, a doutrina freudiana compreende, como todos os sistemas científicos, numerosas concepções, e explicações hipotéticas que exigem um exame mais aprofundado antes de serem aceitos como realmente fundados ou rejeitados como injustificados. Várias teorias psicanalíticas padecem deste defeito e não ultrapassam o quadro das hipóteses de trabalho. Há fatos na teoria de Freud, como exemplo, o complexo de ético, que foi investigado por seres, e este diz que não existe, porém, elemento algum que permita deduzir, das preferências das crianças em face de seus pais, a existência generalizada de uma ligação cruzada filho-mãe, filho-pai. Outro ponto discutível é o chamado complexo de castração. Segundo o psicólogo José Nutt, depende de circunstâncias sociais determinadas. Se ele verificou o complexo de castração e chegou à seguinte conclusão, está longe de caracterizar as crianças americanas atuais. A respeito das explicações filosóficas de Freud, Nutt diz, a concepção filosófica de o que um sábio tem do homem exerce uma influência indireta sobre a orientação que tomarão suas teorias e hipóteses. É assim, por exemplo, que um psicólogo que, como Freud, concebe o desenvolvimento psíquico de modo determinista, o que é uma concepção filosófica e não uma teoria científica, chegará facilmente para explicar certos fatos que descobre a teoria da influência dominadora dos primeiros anos da existência. Um psicólogo orientado dos primeiros anos da existência, um psicólogo orientado num sentido, digo, espiritualista, mostra-se, ao contrário, mas acolhedor a outras possibilidades de explicação. Este último jamais perderá de vista outros fatores do desenvolvimento da personalidade, como, por exemplo, um certo grau de disposição independente de si mesmo e, por esta razão, a explicação que ele propora dos fatos novos apresenta-se-á diferentemente. Com referência à liberdade, certos autores têm verificado que Freud admitiu algumas vezes essa liberdade. Joseph Nutt cita a passagem que Freud se refere a ela quando fala da ação da análise e diz que a finalidade da análise não é tornar as reações mórbidas impossíveis, mas dar ao ego a liberdade de se decidir num sentido ou no outro. Verificamos que existe na teoria psicanalítica muitas hipóteses que não foram confirmadas, muitas especulações filosóficas. Entretanto, existem muitas verdades. É errado negar a realidade da teoria psicanalítica por causa de algumas especulações e hipóteses. Como não é correto aceitar a psicanálise de maneira ortodoxa, isto é, ao pé da letra, sem discernir o fato comprovado das hipóteses da verdade científica da pura conjetura filosófica. É preciso que o estudioso da psicanálise desenvolva um sentido crítico e honestamente não divulgue hipóteses como fatos científicos comprovados. O cientista tem que ser imparcial para distinguir as especulações metafísicas de Freud sem uma formação filosófica acadêmica. Conta Ernest Jones que um dia perguntou a Freud quanto ele estudara de filosofia. Ele respondeu que tinha sido lido muito pouco, que quando na mocidade ele sentiu uma tendência à especulação, abortou essa inclinação. Dedicando-se a estudar fatos científicos, mas podemos dizer que o aborto não foi bem feito. Vimos que a tendência especulativa de Freud surgiu no meio de seus escritos científicos. O determinismo da teoria psicanalítica ortodoxa foi afutada pelo filósofo Jacques Maritain quando ele separou honestamente as contribuições científicas de Freud de suas especulações metafísicas. Nesta, o gênio filosófico de Maritain refutava. As motivações inconscientes seriam determinantes? Por que não seriam inclinantes? Era o filósofo que, apesar de reconhecer a veracidade de muitas conclusões científicas de Freud, via falhas nas suas especulações filosóficas em defesa do livre-arbítrio do homem, melhor dizendo, em defesa de sua dignidade humana. Procurava, através dessas indagações, deixar implícito que o homem não se reduz ao seu próprio psiquismo. Até nos aspectos científicos, a sua hipótese do complexo de ético, investigado por ser, não foi comprovada. O complexo de castração, as investigações dos cientistas americanos, está longe de caracterizar as crianças daquele país. Se encararmos a psicanálise, uma doutrina que visa compreender o psiquismo humano e deixarmos de reduzir o homem a sua psiquê, verificamos que a psicanálise não reduz ao homem aos aspectos puramente psicológicos, mas não devemos esquecer o livre-arbítrio, as explicações metafísicas de Freud, que não resistem às críticas. O seu determinismo, que tal deriva uma concepção matéria do homem, não deve ser levado a sério. Freud era um cientista, não um filósofo. Sua filosofia era de principiante, por isso que sua metafísica é falha, o mesmo se diga das suas concepções religiosas. Freud era um mau teólogo, como disse Gregorio Zilborg no seu livro Piscanálise e Religião. Era um cientista arguto, mas os seus conceitos teológicos faltam-lhe um conhecimento aprofundado da teologia. O modo de ver de Freud a religião era muito superficial, era a religião do homem comum, quando identificava o ser imunial religioso com a neurose obsessiva. Problemas emocionais de Freud afetavam o julgamento quando interpretava atitudes religiosas. Vejamos o que diz Nutt, em certos casos de neurose obsessiva, manifestam-se condutas que se assemelham a uma caricatura de gestos rituais da religião. Eis aí uma verificação exata do fundador da Piscanálise. Mas em vez de considerar esses sintomas da neurose obsessiva como de modos de agir rituais normais, a hipótese de Freud, e isso em virtude de sua atitude geral em face do problema segue uma direção oposta. Considera a conduta religiosa como um desvio do caso neurótico habitual. O comportamento religioso torna-se uma neurose obsessiva atenuada em virtude de sua generalidade. Verificamos que as concepções de Freud em aspectos metafísicos não devem ser levadas com a seriedade que devemos observar nas suas conclusões científicas. na piscanálise e principalmente ortodoxa existe uma mistura de conceitos científicos comprovados com especulações filosóficas e até pontos de vista pessoais sem matéria religiosa. Duas perguntas nos impõem depois de ter escrito sobre os pontos de vista filosóficos e religiosos de Freud. como nós podemos avaliar a responsabilidade de um delinquente tomando por fundamento as conclusões psicanalíticas até que ponto as motivações inconscientes se influenciam na liberdade do criminoso ao praticar o crime é um problema difícil de resolver. Verificar o grau de responsabilidade psicanalista espiritualista como o caso de Joseph Nutt diz o seguinte sobre o comportamento do homem a fonte a fonte a fonte de uma necessidade que nos impede a esta ou aquela forma de comportamento não intervém como tal na constituição do ato livre. Não é tanto a fonte consciente ou inconsciente da necessidade como a própria necessidade apresenta aqui sentido a sua maneira de influenciar na conduta que apresenta aqui digo o seu interesse é um problema também no meu modo de ver de psicologia filosófica o autor citado não valoriza muito a fonte consciente da necessidade entretanto não podemos exagerar embora a necessidade sentida influencie no comportamento não podemos diminuir as influências das motivações inconscientes desde que os nossos atos conscientes sofrem a pressão das fontes inconscientes mas isso não quer dizer que se perca a liberdade porque certas motivações inconscientes influenciaram exemplo o delinquente quando comete um homicídio influenciado por motivações inconscientes não perde a liberdade de querer nem tampouco a sua capacidade intelectual de discernir entre o ilícito e o ilícito acontece que sua liberdade é cerceada até certo ponto pela inclinação neurótica de que é portador existe uma inclinação ao delito mas a liberdade humana pode devido ao seu juízo de consciência evitar atuar de maneira delituosa através de um esforço consciente da vontade na realidade é mais difícil quem tem uma inclinação mórbida para o delito evitá-lo do que aquela pessoa que não possui esta forma de inclinação inconsciente embora a responsabilidade possa ser diminuída na avaliação da culpabilidade do criminoso não se pode dizer que ele é iniputado acaso realmente a depender do grau da anomalia psíquica em que a liberdade fica quase totalmente cerceada cerceada a alma que compõe o composto humano não se limita às instâncias apenas do id ego e superego as motivações inconscientes inclinam o delinquente para o crime mas ele possui o livre-arbítrio para evitar o delito devemos reconhecer que em circunstâncias excepcionais essa liberdade pode estar muito limitada mas o homem possui sempre o seu livre-arbítrio a não ser em casos de loucura ou seja psicose grave é que podemos retirar a a culpabilidade do indivíduo se no momento do crime ele não pôde reconhecer o caráter criminoso do fato e também de comportar-se com esse entendimento como se pode negar a punibilidade do criminoso mesmo que motivações inconscientes existam cabe ao criminólogo procurar descobrir esses motivos inconscientes para realizar um processo para a futura ressocialização do delinquente e se for o caso da avaliação de sua periculosidade para saber até que ponto determinado do delinquente está inclinado para a prática do crime cremos que a doutrina psicanalítica é o grande instrumento de que dispõe o criminologista moderno é claro que pontos como o complexo de édito que não se pode que não se apoiam em bases cuja comprovação não foi confirmada não devem ser aceitos por um psicanalista prudente assim como também o complexo de castração em que pese as incertezas de alguns pontos da teoria psicanalítica ela tem como garantia inúmeras verdades que seria a falta de bom senso refutá-las por completo pontos como a sexualidade e sua influência na formação da personalidade hoje até documentos da igreja católica publicado pela sagrada congregação para a doutrina da fé é com essa importância da sexualidade na formação da personalidade humana num documento intitulado declaração sobre alguns pontos da ética sexual e este documento diz a pessoa humana segundo os dados da pesquisa científica contemporânea é tão profundamente afetada pela sexualidade que esta deve ser considerada como um dos fatores que conferem à vida de cada um dos indivíduos os traços que os distinguem é do sexo efetivamente que a pessoa humana recebe aqueles caracteres que no plano biológico psicológico e espiritual o fase homem e mulher condicionado por isso em grande escala a sua consecução da maturidade e a sua inserção na sociedade vemos a importância da sexualidade humana reconhecida por um documento de alto valor espiritual a psicanálise é uma doutrina que valoriza bastante o papel do sexo na formação da personalidade humana que a libido tem influência no comportamento do ser humano não resta a menor dúvida mas daí aceitar a teoria do complexo de édipo e complexo de castração que não são comprovados cientificamente e uma distância muito grande entretanto devemos reconhecer a influência da relação mãe e filho na formação do caráter já vimos no início do nosso trabalho que o pai simboliza autoridade e a lei desculpe e a imagem de um pai equilibrado ou não que produzirá efeitos para uma formação equilibrada ou não da personalidade da criança continuaremos no próximo vídeo do nosso trabalho Obrigado.